Será que uma pessoa pode infartar e não saber? Alguns exames podem detectar isso. Como a pessoa vai descobrir se teve um infarto no passado e isso pode estar repercutindo nos dias atuais? Ou até mesmo a pessoa ainda não sente nada? Nesse vídeo eu vou te falar isso, o infarto que a pessoa teve e não sentiu nada e como podemos saber se a pessoa já teve um infarto ou não. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem para o vídeo. O infarto agudo do miocárdio é uma obstrução, uma oclusão numa artéria coronária. As artérias coronárias são responsáveis por irrigar, levar o fluxo arterial, o sangue oxigenado para o próprio coração. Apesar do nosso coração ser uma bomba que leva o sangue para todos os órgãos do corpo, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser oxigenado, ele precisa ser nutrido para fazer um bom desempenho à sua função. Então alguns pacientes podem ter uma oclusão dessa artéria coronária e ter um infarto agudo do miocárdio. Entretanto, algumas pessoas podem ter ausência de sintomas ou até mesmo sintomas que são atípicos, pois muitas vezes não vão aparentar ou não vão se queixar. Um sintoma muito importante do paciente que tem um infarto é a dor no peito. Uma dor que aperta, uma dor que às vezes é uma dor lancinante, como se estivesse entrando uma faca no peito e essa dor pode irradiar para a mandíbula, para o pescoço, para o braço esquerdo, até mesmo para os dois braços. Ela vem acompanhada de náuseas, sudorese, vômitos. A pessoa fica pálida, um suor frio e pegajoso, sendo esse o quadro clínico clássico de um infarto agudo do miocárdio. Entretanto, algumas pessoas, principalmente mulheres, diabéticos, pacientes que são afrodescendentes ou então pacientes mais idosos, depois dos 80, 90 anos de idade, podem ter sintomas atípicos. Como, por exemplo, pode vir um infarto sem dor no peito, onde as características desse infarto são falta de ar, às vezes desmaio, a pessoa pode sentir a pressão baixa ou às vezes a dor vem nas costas, uma dor que vem às vezes na boca do estômago, como se fosse uma gastrite ou então uma crise de cólica biliar, uma crise de vesícula. Essas pessoas podem ter tido esses sintomas e pode ter sido um infarto. Como eu já falei até aqui, até soluços que são soluços que passam por muito tempo, que ficam dois, três dias, podem também ser um infarto. Então, essas pessoas que já tiveram algum desses sintomas podem ter tido um infarto e não sabem. Eu já tive um paciente, uma vez, que estava na zona rural, teve um infarto na zona rural e ele teve, foi na verdade, uma dor nas costas que ele tomou um buscopan para cavalos, um buscopan veterinário para melhorar essa dor e acabou melhorando essa dor. E, na verdade, ele teve, foi um grande infarto com uma dor atípica que foi nas costas. E ele não procurou auxílio médico, ele foi procurar depois. Então, o paciente pode infartar, a pessoa pode infartar com outros sintomas, com outras queixas, principalmente aquele que não procurou atendimento médico adequado. Esses pacientes, eles podem ter sintomas de insuficiência cardíaca, que o coração ficou fraco, dilatado, depois de um certo tempo. Pode ser meses até anos. Dependendo que a bomba do nosso coração, ele está em falência, está em déficit, ele não está conseguindo fazer a adequada função. Então, sintomas que essa pessoa pode ter atualmente, pode ser tosse, que é uma condição que pode sugerir uma insuficiência cardíaca, falta de ar para fazer esforços, aos esforços maiores, até mesmo os menores, a pessoa não consegue dormir no plano deitada, porque começa a tossir, começa a faltar o ar durante a madrugada, é o termo chamado de espideia paroxística noturna. E esses sintomas podem vir depois que a pessoa infartou, depois que a pessoa teve um evento e ela não sabe que infartou. Alguns exames, apesar das histórias clínicas do paciente, quando o médico avalia, é muito importante que o médico pergunte na sua história se já teve um evento assim. Teve um evento de falta de ar, se o paciente é diabético e pode não ter sentido nem dor. Então, tudo isso é importante. O primeiro exame importante que pode já detectar um infarto antigo é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma vai mostrar o que chamamos de zona inativa ou áreas eletricamente inativas pela formação de uma cicatriz no coração. Outro exame que também é importante, pode detectar infartos maiores ou até médios infartos ou até pequenos infartos também, é o eco do precardiograma, que pode detectar áreas de assinesia ou hipocinesia, que são áreas que têm menos movimentação nas paredes, em algumas paredes que foram irrigadas pela aquela artéria que ficou obstruída, que ficou ocluída. Então, esse fato também, essas avaliações que o ecocardiograma faz, também são até muito específicas para regiões que são zonas de necrose pelo infarto. Agora, o exame padrão ouro de saber se teve um infarto ou não é o paciente fazer um cateterismo cardíaco que pode mostrar placas de colesterol, artérias ocluídas que são cronicamente ocluídas ou até mesmo artérias que já tiveram oclusões, fecharam a artéria e ela passa pouco sangue e isso pode ter ocasionado um infarto e pode até ocasionar outros infartos também. Existem também outros exames muito específicos e importantes, mas esses exames que eu falei são os mais usuais de fazermos na avaliação de um paciente que possa ter infartado. Esses pacientes, esses grupos de pacientes que eu falei, principalmente mulheres, idosos, octogenários, nonagenários e pacientes afrodescendentes, têm maior suspeição para infartos que são silenciosos, para infartos que são de sintomas atípicos. Entretanto, várias pessoas sentem dor no peito ou então acham que são, confundem com um sintoma, principalmente o sintoma da gastrite, doença de refluxo, porque a dor na boca do estômago pode sugerir que pode ser um sintoma gástrico, pode passar desapercebido, mas foi um infarto que aconteceu. Um infarto da parede inferior, da parede de baixo do coração, pode dar sintomas também de soluço, sintomas diferentes. Então, se você já teve alguma dessas características, você tem fator de risco, principalmente história na família de um irmão, de um pai ou de um familiar de primeiro grau que já infartou, presta atenção nessas dicas que eu falei, em todos os sintomas, nas histórias que eu contei aqui nesse vídeo, pois você tem que ser avaliado por um cardiologista para avaliar se você não teve um infarto que não foi percebido. Essas orientações que eu dei aqui, acredito que vai nortear e ajudar você nessa sua busca. Agora, eu vou falar ainda mais uma coisa importante aqui nesse final. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a vídeos diários que eu posto aqui para você. Se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Sendo membro, você terá acesso a vídeos exclusivos que eu não posto aqui no conteúdo regular, um Netflix variado de arritmias cardíacas e marca passo, temas específicos para você. Então, não deixe de se tornar um membro VIP Arritmia e ter acesso a todos esses conteúdos. Uma pessoa que teve um infarto e não foi detectado, ela tem um risco principalmente de ter outro infarto ou então evoluir para insuficiência cardíaca. E para isso, a variação criteriosa de exames, de história clínica e principalmente do que vai ser feito daqui para frente, é importante, pois o paciente pode necessitar de tratamento para insuficiência cardíaca, mesmo que ele não está sentindo nada nesse momento. Se houve algum grau de disfunção ventricular, de perda da força, de contração do coração, ele deve iniciar o tratamento o quanto antes. Deve ser avaliado se não há outras placas de colesterol, nas artérias carótidas, nas artérias femorais, nas artérias das pernas, se há sintomas relacionados também, se o paciente fuma, se é tabagista, se ele vai continuar fumando ou se vai fazer uma estratégia para ele parar de fumar, também tudo isso tem que ser avaliado daqui para frente. Mesmo que você não tenha sentido nada, não quer dizer que seu infarto tem menos risco. Ele pode ter tido um infarto grande que ainda não teve sintomas e ainda não fez uma descompensação cardíaca. Não é só porque a pessoa não sentiu ou então teve sintomas atípicos que o infarto não é grave. Muito pelo contrário, algumas vezes os sintomas de falta de ar ou que não passaram com dor no peito podem ter gerados infartos que são muito grandes e a pessoa se limitou a fazer esforços, se limitou a fazer as atividades de vida diária e ainda não teve nenhum sintoma relacionado. Ou até mesmo pessoas de 80, 90 anos de idade que já são com certo grau de demência, eles pouco falam sobre as suas condições, pois não conseguem às vezes nem andar, nem fazer atividades e muito menos se expressar adequadamente. Por isso que essas pessoas podem ser as maiores beneficiadas se forem avaliadas corretamente. Muita gente pode ter infartado e não sabe. Espero que eu tenha te explicado tudo nesse vídeo. Você compartilha esse vídeo com mais pessoas porque essas informações são muito importantes. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. E aí E E E E E